Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça, do canal Arte aos Quatro Ventes, e hoje nós vamos pipocar. Olha que bonito que ficou este bico de crochê, ele ficou simples, ficou delicado, mas em duas cores e com o nosso ponto pipoca. Gente, essa aula tá recheada de dicas no ponto pipoca, do avesso, do direito, no acabamento, Tia Graça errou no meio, teve que desmanchar. Vocês vão assim, eu tenho certeza que todas essas coisas que eu falo pra vocês durante a aula, agrega muito valor pra vocês melhorarem cada vez mais o seu crochê. Esse aqui é o objetivo, gente. O processo de melhoria no crochê de cada um de vocês é que é o meu objetivo. Então, cada aula que eu procuro trazer, ela tem sempre alguma coisa, uma dica, um erro, né? Ela traz alguma coisa que, no fim, eu acabo dando risada de mim mesma e tenho certeza que as minhas risadas de mim mesma faz com que vocês se divirtam também e aprendam cada vez mais. Aqui, quem manda nessa parte aqui são as correntinhas e é a parte que eu sempre falo pra vocês, cada um tem uma tensão de ponto e pode ser que ocorram mudanças de acordo com o seu ponto, tá bom? Então, gente, espero que vocês gostem. São múltiplos de 10 mais 9, fácil contagem, fácil acabamento e bastante treino no ponto pipoca. Olha que belezinha ele aqui, ó. Deixa eu virar aqui que acho que dá pra ver até melhor. Olha que beleza, ó. E em duas cores o nosso trabalho fica muito mais chique, né, gente? Eu gosto pelo menos, tá? Escolham a cor que vocês preferirem, aprendam a arrematar. Quanto menos a gente arrematar, melhor fica o nosso trabalho e vamos sempre progredir, gente. Vamos pra nossa aula não esquecendo o like, a inscrição, o compartilhamento. É super, 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 super importante para o crescimento, nem para o crescimento, para que o canal consiga se manter, gente. Tá bom? Muito obrigada pela sua atenção e uma ótima aula pra todos nós. Iniciando o nosso trabalho, eu vou confeccionar o bico de crochê de hoje na linha Cléa 5. A textura dela é esta daqui e vou trabalhar também com a agulha de 1,5, tá? Vamos fazer em duas cores e hoje nós vamos sempre observar, né, a técnica das duas cores. O que que acontece? Essa amostra aqui, ela não vai servir pra contagem porque eu tenho que aumentar um aqui, senão não vai dar certo. O que que nós temos que observar? Não pode rir da minha amostra, que tá com uma cor aqui e outra aqui. Esta cor que vocês usarem aqui como contraste, ela tem que ser usada aqui também. Então, nós temos que considerar que eu trabalho esta linha, já deixando ela pronta pra quando eu tiver que voltar aqui com ela. Então, esta carreira aqui tem que estar do lado do direito, é como se fosse a primeira carreira dessa cor. Então, se você quiser casear o pano inteiro antes de começar o trabalho, sendo esta carreira do lado do direito, o nosso caseado na cor de contraste deve começar pelo lado mais estreito do pano. Então, vocês façam a contagem começando por aqui, aí desce tudo, vira, sobe tudo e aqui vai travar a linha como eu vou travar no meu. Só que no meu, eu na aula eu sempre faço o caseado de um lado só, né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês que eu vou casear do lado do avesso e olha o que todo mundo vai fazer, é isto aqui, tá bom? Então, o nosso caseado, gente, sempre de duas correntinhas, que é o mais padronizado que eu costumo fazer, caseado sempre de duas correntinhas, e eu quero mostrar pra vocês dois detalhes aqui na confecção do caseado. Primeiro, é o acabamento lateral, tá? Então, como eu falei, são múltiplos de dez mais nove. Então, ou nós vamos fazer trinta e nove nos panos que são entre quarenta e quarenta e dois centímetros, ou em panos maiores, aqui no meu caso, quarenta e sete centímetros, eu vou fazer quarenta e nove quadradinhos. Então, o que que eu faço? É, nós vamos aprender aqui, olha. Primeira coisa, é fazer o caseado lateral. Cês viram que eu fiz um furinho na lateral e venho aqui, ó. Passo por dentro do pano e aí, de duas em duas, eu vou fazendo a minha contagem. E como que eu faço a contagem, gente? Eu faço, é... Olha como é que ele fica com esse arremate. Como que eu faço a contagem? Eu uso a dica número seis. A dica número seis, ela tá sempre no topo da página, aqui em cima, no cantinho da página aqui, ela aparece num pontinho de exclamação. Vocês vão aprender a dividir o pano em pequenos espaços e vocês vão ver que é muito mais fácil de fazer a conta na quantidade necessária. Dá uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito da dica seis. O último caseado, independente, independente de tá caseando o pano inteiro ou não, ele também é preso aqui no canto. Lembrando, gente, que se você é iniciante, tem dificuldade nesse caseado aqui, nós temos o curso de crochê para iniciantes, mas do zero, zero, zero. Que, inclusive, ensina a casear bem direitinho, a contar esses pontos bem direitinho, pro caseado sair bem uniforme. Pra não ter perigo de desmanchar, eu coloco aqui um alfinetinho e deixo essa linha aqui, porque nós vamos usá-la só na última carreira. E agora, eu pego a linha branca, ou a cor que vocês preferirem para trabalhar como cor de base. Então, eu vou começar aqui, e agora eu tenho que analisar pelo ponto pipoca, tá? Esse ponto pipoca, que tem mais, ele precisa sair do lado do direito, vai ficar mais fácil pra gente. Então, direito, avesso, direito, avesso, direito, nós vamos começar a primeira carreira de base do lado do avesso, tá? Que aí, a nossa última carreira da de base vai dar certinho. Então, como que eu começo? Eu dou um ponto baixo aqui, e vou completar dois quadradinhos. Então, eu ponho dois pontos baixos aqui, um aqui, dois aqui, até completar três. Um, dois, três, isso mesmo. Um, dois... Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular um e venho aqui fazer dois pontos pipoca. Como que é o ponto pipoca? Nós vamos colocar cinco pontos altos. Gente, deixa eu ver, talvez possa colocar quatro aqui. Vamos ver, aqui eu mudei de linha, a linha da amostra é outra. Dois, quatro, cinco. Prestem atenção que nós estamos do lado do avesso, a pipoca tem que virar pro lado de cá, olha, do direito. Então, o que que eu faço? Eu pego aqui no primeiro, vocês viram que eu soltei o ponto da agulha, né? Pego a laçada aqui que eu deixei forte, e olha, a pipoca vira para o lado do direito. É isso que tem que acontecer, tá? Olha aqui, ó. Desse jeitinho. Dou uma, duas correntinhas, e aqui nesse buraco mesmo, eu coloco mais um pipoca. Então, ele é composto de cinco pontos altos, mas ele fica valendo por um só, porque a gente prende. Então, faz de novo, olha, cinco pontos altos, dois, quatro, cinco. E agora, eu vou virar a pipoca para o direito. Olha aqui, ó. Segura aqui, e ela vira, olha aqui a pipoca aqui, ó. Tá? Aí, vai de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pula um. Vamos ver se eu preciso fazer quatro. Não, pode deixar com cinco, aí ele fica bem folgadinho. O que que nós vamos fazer agora? Aqui que eu tenho que aumentar um aqui. Então, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos com ponto baixo. Então, é sempre fazer dois pontos baixos e um preso. De novo, dois pontos baixos e um preso. E completa sete aqui. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, eu começo de novo. Se vocês quiserem testar, se achar, não, eu achei que ficou muito folgada, coloquem quatro correntinhas. Eu vou manter com cinco, tá? Porque eu achei que pro meu ponto ficou bom. Bom, eu vou fazer mais um jogo de pipoca com vocês. Pra quem tiver com dúvida de como virar a pipoca para o lado certo, já tira a dúvida agora. São três, quatro e cinco. Puxa a alça dela pra não ter perigo de escapar. Agora, eu coloco aqui... E aqui. Opa! Seguro aqui e a pipoca vira para o direito. Olha ela aqui. Quando nós fizermos a próxima carreira, vocês vão ver que vai dar pra ver melhor. Então, aqui, olha, eu empurro essa um pouquinho pra lá e vai de novo. Um, dois, três, quatro e cinco. Coloca aqui e aqui. Fechou. Dois e dois. E aí, é só continuar. Três, quatro, cinco. Vem aqui e faz sete quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete quadradinhos de ponto baixo. Ok? Finalizei a carreira e antes de passar para a próxima, é muito importante a gente conferir. Então, nós começamos com um, dois, três. Pulei um, pipoca. Pulei um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulei um, pipoca. Pulei um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulei um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulei um, pipoca. Pulei um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulei um, um, dois, três. Pulei um, um, dois, três. Por que que eu finalizei com três? Porque no crochê a gente tem que buscar a simetria. O que que é simetria? Fazer com que os dois lados fiquem iguais, tanto no começo, quanto no final. No decorrer da aula, vocês vão vendo que eu vou ter muito cuidado sempre em manter as diminuições iguais, a finalização igual, para que o desenho fique bonito, tá? E simétrico. Esse que é um dos objetivos do crochê. É seguir algumas regras, para que o nosso crochê fique perfeito. Aqui no final, vocês coloquem o ponto apoiado aqui, naquele ponto que finalizou o nosso trabalho, tá? Coloca um pontinho baixo aqui, e vamos continuar para a segunda carreira, aonde nós vamos trabalhar a pipoca, agora, do lado direito. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, dois, três, é... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos baixos. Agora, eu vou fazer sete. Nós vamos deixar três. Um... Prestem atenção, se eu deixei três aqui, é porque eu vou deixar três em todos, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Eu vou fazer sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Por que sete? Porque diminuiu, e eu tenho que alcançar aqui dentro desse ponto pipoca. Olha, tá vendo onde foi feita a junção? Aqui. Eu vou fazer outra pipoca. Então, é uma pipoca dentro da outra. Um, dois, três, quatro, e cinco. Quando é a pipoca do lado do direito, eu só faço isto aqui, olha. Eu viro o trabalho na mão e pego aqui no primeiro. Eu vou aumentar o zoom pra vocês verem melhor. E a pipoca já fica viradinha pro lado certo. Vou fazer de novo duas correntinhas. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Olha, vai aqui no meio da pipoca, nesse ponto de junção, olha. E vou puxar os cinco pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, e cinco. Viro aqui pro avesso e vou prender. E olha, a pipoca vira pro lado que eu quero. Quantas correntinhas eu faço agora? Sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Eu não deixei três do lado de lá. Aqui eu tenho um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Três vezes sete, vinte e um. Mais um, vinte e dois. Eu vou deixar três pontos baixos aqui e três aqui. Então, nós vamos ter dezesseis pontos baixos, tá? Então, nós vamos pegar aqui, vou pular um, dois, três. Vou pegar neste aqui e vou fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. O que ficou fácil de visualizar aqui é que o ponto baixo, o primeiro, ele foi bem em cima do ponto de caseado, tá? Começou no, pulou três, então, começou no quarto ponto e aí faz todos os pontos baixos. Na amostra, eu tinha usado uma carreirinha de ponto alto, mas eu não gostei do resultado, então, eu vou fazer todinha com ponto baixo. Eu fiquei mais feliz, tá, gente? Aonde que eu vou parar? Exatamente aqui, olha. E sobraram três aqui. O que que eu faço? Sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vamos fazer mais duas pipoquinhas? Aí, vocês vão ver que o que é mais difícil aqui é porque uma virou pro avesso e a outra por direito. O resto é tranquilo agora de fazer. Então, coloca cinco pontos altos aqui. Bem na junção, vira pra cá e prende a pipoca aqui, tá? Duas correntinhas, vem pra cá, também abrindo aqui e pegando somente na junção. E assim, vai fazendo todo esse trabalho. Então, vocês estão vendo como que diminuiu. Porque depois, o leque decorado aqui, ele vai abrir bem, vai ficar bem bonito, ok? Coloquei aqui na mesa pra vocês verem. Este aqui, esse leque decorado aqui, ele dá a posição de uma flor, né? Como se estivéssemos fazendo uma flor. Este aqui é o cabinho da flor. Olha aqui, ó. Agora, nós vamos começar, é como se fosse uma segunda etapa, né? Fazendo aqui a sépula da flor, as pétalas e o nosso trabalho já está bem fácil de ser encerrado. Vamos lá agora, continuar? Sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like para a gente? Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco o conteúdo pra vocês e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos Quatro Ventos. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! Agora, retornando aqui no nosso trabalho, nós vamos agora, em todas as carreiras, nós vamos diminuir apenas dois pontos baixos, tá? Vocês vão ver que vai dar certinho. Deixei dois aqui. Aqui eu tinha sete, agora nós vamos fazer nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Venho aqui no meio das pipocas e vou colocar seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Depois daqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O que que eu faço? O mesmo que eu usei na orientação inicial. Pulo dois e faço todos os pontos baixos até a próxima ponta, mas vou deixar dois ali também. Já tô chegando aqui no final. Olha aqui, ó. Um, dois, eu só faço este aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Por que que eu aumentei as correntinhas, gente? Mesmo ele aumentando seis pontos aqui, tá? Diminuiu aqui. Então, ele precisa de espaço pra ficar certinho, tá bom? Agora, é só continuar. Coloca seis pontos altos aqui, quando chegar aqui, faz sempre diminuição de dois. Conferindo, olha, todas as sépulas abertas na base de seis pontos altos. Agora, nós vamos colocar uma correntinha entre cada ponto alto. Então, vamos lá. É, aqui eu já pus um pontinho baixo, e aqui eu vou fazer quatro pontos altos. Neste primeiro aqui, eu tô diminuindo apenas um, tá? Então, neste, no último, apenas um. No miolo, vão continuar a diminuição de dois, tá? Porque aqui eu tenho um quadradinho que eu coloquei a mais pra dar certo a contagem. Aqui não, então eu tenho que diminuir menos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu falo que essa é a parte mais gostosa das flores, é essa aqui. Quando a gente já tem a montagem da base, né? E só tem que voltar aqui, fazendo, trabalhando na mesma base. Então, é os seis pontos altos e uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vem aqui, pula dois. Olha aqui, já tá bem diminuído aqui a nossa base de ponto baixo, o nosso triângulo, tá bom? Então, é só isto aqui nesta carreira. Retornando aqui, tá? Então, tá aberto um detalhe que eu esqueci de passar pra vocês. Aqui eu fiz quatro. Aqui, nós começamos com vinte e quatro, depois viraram dezesseis, aqui, porque tirou três de cada lado. Depois, começou a diminuir dois de cada lado. Então, de dezesseis, passou para doze. E de doze, esta última, nós fizemos com oito pontos baixos em cada espaço. E aqui, como eu expliquei pra vocês, nós estamos apenas com quatro, tá? Agora, nós vamos para a penúltima carreira, que é uma antes da pipoca. Olhem o detalhe, eu estou do avesso, e é exatamente isso que tem que acontecer. Aqui, eu faço três pontos baixos. Nove correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, nós vamos dar altura para a flor. Nós vamos fazer ponto alto duplo. E pra ele não ficar muito fininho, nós vamos fazer dois em cada lugar e fechar tudo junto. É só pra ele engrossar um pouquinho. Três correntinhas, vamos de novo, ó. Duas laçadas. Três correntinhas, pego aqui, e vai. Um ponto alto duplo, outro ponto alto duplo, e fecho tudo junto. Uma, duas, três, de novo. Um ponto alto duplo, dois pontos altos duplos, fecha tudo. Um, dois, três. É só isso nesta carreira. Eu quero fazer uma base todinha pra mostrar pra vocês. Fecha tudo. Um, dois, três. Primeiro ponto alto duplo, e segundo ponto alto duplo, e fecha tudo. Um, dois, três. Vai de novo. E fecha. Olha como ele criou a altura. Ele abriu, tá? Mas, pegou a altura por ser o ponto alto duplo. E aqui, o que que eu faço? Nove com... Ai, desmanchei um. Olha. Vamos refazer. E fecha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quantos pontos baixos vão ficar aqui? Apenas quatro. Um, dois, três, e quatro. Olha como fica o desenho. Olha como fica o desenho. Tá? Ele abriu aqui, abriu aqui, e já pegou a forma que a gente queria. Ok? Coloquei aqui na mesa. Olha que beleza. Olha que beleza que ficou, gente. Olha, coloquei na mesa, que beleza. Até rimou. Agora, esta carreira que vai vir, nós vamos fazer pipocas. Ela é um pouco demorada, mas é o charme do nosso trabalho. Ok? Então, vamos lá. Pegar aqui na ponta. Olha, estamos do lado do direito, que é o lado mais fácil de trabalhar com a pipoca. Aqui vão ficar dois pontos baixos e sobe as mesmas nove correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aonde que vai apoiar o ponto pipoca? Aqui, na junção do ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, e cinco. Vira pra cá, prende aqui no primeiro. Agora, é assim. Nós precisamos fazer a quantidade de correntinhas que a pipoca não vire. Então, eu vou começar com quatro. Eu acho que quatro vai ser o suficiente pra ela se manter estabilizada. Mas eu só vou conseguir saber com certeza... É... Quando... Eu finalizar as seis pipocas, tá? Porque como ela tem muito ponto alto, ela é pesada. A tendência dela é virar pra baixo, pra trás, né? Então, nós temos que colocar a quantidade. Se a sua virar depois, e você falar, ah, vou pôr cinco... Não se preocupe, porque o acabamento, ele vai preencher todo o espaço, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três e quatro. E a pipoca é feita com ponto alto comum, tá? Não é ponto alto duplo. O ponto alto duplo aqui foi usado apenas pra dar uma altura maior na nossa flor. Opa. Cinco. E fecha. Um, dois, três, quatro. Vem aqui. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Vira. E fecha. Um, dois, três e quatro. Vem aqui. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Um. Um, dois, três, quatro. Vem aqui. Um. Dois. Três. Três, quatro, e cinco. E aí, vai pras nove correntinhas, então, ainda não dá pra saber. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aqui, nós vamos ficar com apenas dois pontos baixos. Vamos ver como é que ficou? Olha, a minha com quatro ficou bom, mas tá justinho, viu? Tá vendo como ela tá querendo virar? Tá vendo aqui? Eu prefiro desmanchar, e vou fazer isso, e colocar cinco. Pra ela não fazer isto aqui, ó. Porque quando eu fizer o acabamento, ela vai ficar assim. Então, nós temos que deixar isto aqui confortável, tá? Confortável. O que que é confortável? A gente desmanchar tudo. Vem aqui, olha. Pega aqui no fechamento. E conta cinco. Isso é deixar confortável, fazer tudo de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Quantos, ó, graça, mas você não fez a amostra, tá, gente? Ali eu fiz a amostra, é, com a linha brisa. Essa aqui tá sendo com a Clea. É, tudo muda. E eu gosto de mostrar essas coisas pra vocês, porque vocês vão pegando, é, dicas, né? São dicas que eu vou passando durante a aula. Olha, chegou aqui, olha o seu trabalho. Quatro, cinco. Deu errado, a gente desmancha. E eu provo pra vocês que eu desmancho e faço de novo. Mas olha como ela já está confortável, gente, tá? Então, é isso que a gente tem que buscar. Porque o próximo a carreira já é com a outra cor. Aí vocês vão ver que a outra cor só vai dar o acabamento e fica tudo certo. Tá bom? Então, coloquei aqui pra vocês verem, olha, do jeito que saiu da minha mão. A pipoca, a gente sempre tem que dar uma arrumadinha nela, é, conforme a gente vai trabalhando. Mas o que eu queria, e já fiz errado aqui, porque aqui tinha que tá fechado, já vou desmanchar e fazer de novo, É, que ela ficasse confortável. E é isso que aconteceu aqui, tá? Nenhum deles tá virando pra baixo, conforme eu vou arrumando. Agora, o que que vai vir? A carreira de acabamento. Então, antes de passar pra vocês, eu vou só desmanchar aqui e já retorna. Pronto, já consertei aquela pipoca que não tava fechada. Aqui, fiz os dois pontos baixos e corto a linha. Aqui, o que que acontece? É, essa linha, nós vamos poder sumir com ela, quando vier o ponto baixo aqui no acabamento. Mas eu já posso até diminuir o tamanho dela, prendendo aqui, olha, eu faço um ponto baixíssimo aqui, e outro aqui. E pode até, se quiser, cortar, mas eu vou depois embutir tudo dentro da bainha. E aí, nós vamos para a nossa última carreira. Eu venho aqui aonde tá preso, solto o alfinetinho, por isso que eu falo, o crochê, ele tem que trabalhar para nós, não nós termos problema, a gente tem que fazer o crochê sempre a nosso favor. Então, eu deixando a linha já presa aqui, eu já subo o acabamento aqui, e quando eu chegar aqui na ponta, eu dou uma correntinha, e faço apenas um ponto baixo, e o meu canto já está feito. Nove correntinhas, um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Venho aqui e ponho um ponto baixo na pipoca. E o que que eu vou fazer? Dependendo da quantidade de correntinhas, vocês façam o acabamento. Eu vou colocar nove pontos altos. Eu tenho cinco correntinhas, nove pontos altos aqui, vai ficar excelente. E venho aqui e fecho com um ponto baixo dentro da pipoca. Então, esse aqui, olha, eu fico uma conchinha fazendo o acabamento. Agora, mais nove aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Opa, escapou, ponto baixo. Nesse aqui do meio, você pode fazer só a conchinha, ou pode pôr apenas um picôzinho pra enfeitar a ponta, deixar ele mais bicudinho. Então, a gente faz direto cinco pontos altos, três, quatro, e cinco. Um, dois, três, e quatro. Faço um picôzinho aqui, e coloco mais quatro pontos altos aqui. Um, dois, três, e quatro. Venho aqui e fecho, tá? Então, o acabamento de uma conchinha e da outra vai dentro da pipoquinha, tá? Eu vou fazer esses dois aqui e já venho mostrar como que a gente passa de um pra outro. Coloquei aqui, tá? Então, ele fica assim. A nossa flor agora, ela só vai ter o acabamento. E vocês estão vendo que está perto. Então, o que que vai acontecer? Apenas uma junção aqui. Então, eu pego aqui, vou dar duas correntinhas, vou fazer um ponto alto triplo. Como é que é isso? Três laçadas na agulha. Isso aqui chama nó, e aí a gente desmancha o nó. Três laçadas na agulha, vem aqui no meio dos dois pontos baixos, e vai puxar um, dois, três, e fecha o ponto. Duas correntinhas, e vem pra cá. Vocês só vão conseguir ver o efeito disso, se está bom ou não, depois que fizer este aqui. Quer ver? Vamos fazer lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Vem aqui, e fecha. Vamos ver? Com uma pipoca, já dá pra ver se ficou bem colocado ou não. Olha aqui, é dessa forma que ele tem que ficar. Aí, vai subir esse, e já está bom. Se quiser colocar menos correntinha, mais correntinha aqui, é como vocês decidirem fazer. Quiser mudar o acabamento aqui, à vontade. Tá bom? Eu vou fazer tudo, já vou trazer a agulha pra gente arrematar a beirada, mas vai descer aqui o ponto baixo, então vai ficar super fácil de arrematar. E a gente já finaliza a nossa aula, dando um reforcinho aqui na contagem, pra descobrir por que que foram múltiplos de nove, múltiplos de dez, mais nove. Ok? Cheguei aqui no último, então vamos lá. Aqui, eu vou virar tudo com ponto baixo. E as duas laterais ficam com o acabamento igual. Aqui, agora, tá facinho. Porque nós já vamos cortar a linha bem aqui no canto... Da virada aqui, tá? E vamos embutir a linha... Por dentro da bainha, como eu sempre faço. Nós vamos pegar a agulha de tapeceiro e passar a linha por aqui, tá bom? Eu vou arrematar, já vou tirar as marquinhas de caneta e quero dar um reforcinho aqui na contagem pra vocês. Pronto. Arrumei tudo, olha que coisa bonita que ficou o nosso trabalho. Tá? A flor ficou bem aberta, bem desenhada, do jeito que a gente gosta. Aqui nas correntinhas, gente, é muito do ponto de cada um, tá? A minha correntinha, eu sempre tenho ponto muito apertado, né? Então, a minha tendência é sempre apertar o ponto. Então, eu, às vezes, prefiro ficar com a correntinha mais frouxinha, assim, pra que ela não fique repuxando o trabalho. Mas, olha, tô encantada, gente. Espero que vocês tenham gostado também. Agora, vamos dar rapidinho uma reforçadinha aqui na contagem, porque esse fugiu um pouco do padrão. Então, assim, eu sempre procuro uma contagem que dê certo no pano menor e no pano maior. Então, eu tive que mexer aqui, tá? O que eu mexi aqui, eu não mexi na lateral, porque não era necessário. E aí, também não ia dar certo, né? Então, vamos lá. Primeiro, de base a base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, a gente já sabe que são múltiplos de dez. Como que eu faço o último motivo? Lembrando que, se a minha contagem começa aqui, ela tem que terminar aqui. Então, o que que eu preciso pra deixar a contagem igual? Eu preciso de um quadradinho aqui. Esse um quadradinho, ele já faz parte dos elementos obrigatórios. Então, eu tenho múltiplos de dez e preciso de um quadradinho pra fazer o último. A partir daí, eu vou fazer o canto. Via de regra, o canto é a metade disto aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove dividido dois, quatro e meio. Quatro e meio seriam cinco. Um, dois, três, quatro. E agora? Por que que a graça colocou quatro aqui? Porque aqui eu fiz uma adaptação para que a contagem desse certo. Então, aqui eu tenho, eu aumentei um quadradinho aqui, um aqui, pra que a contagem ficasse entre trinta e oito, trinta e nove, até quarenta e três, mais ou menos, né? E pro meu pano, que tem quarenta e sete centímetros, que ele chegasse pelo menos a quarenta e nove. Então, é um jogo no trabalho que eu fiz, que é totalmente normal. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz isso a partir da amostra. Eu coloquei, em vez de colocar cinco aqui, eu trabalhei com quatro. Mas é opcional, se vocês falarem assim, ah, mas o meu dá pra pôr quarenta e um, então coloque mais um aqui e aumente a diminuição, tá? São formas de trabalhar. Então, se eu coloquei quatro aqui, tá? Se eu coloquei quatro neste canto de cá, tá? Na minha amostra ficou legal. Então, a amostra ficando legal, a regra, ela existe. Mas não é sempre que ela precisa ser utilizada de forma, assim, né, taxativa. Eu posso fazer essa regra ser maleável, porém, o que eu faço num canto, eu tenho que fazer no outro também. Então, sem piscar, eu coloco quatro aqui. E somos elementos obrigatórios. Quatro mais quatro, oito, mais um, nove. Por isso que a nossa contagem deu múltiplos de dez mais nove. Então, pode fazer trinta e nove, pode fazer quarenta e nove, pode fazer cinquenta e nove. Ah, mas meu pano fica legal com quarenta e um. Ótimo! Coloca mais um aqui. Isso não tem problema, tá bom? No meu ficou perfeito. Por isso que eu falo, gente, cada crocheteiro é um universo. E ele tem que aprender a trabalhar nas formas que o seu crochê fique sempre cada vez melhor. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Muito obrigada pela presença de todos. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau!